Bom dia galera, estou aqui na barragem do Ducais, barragem Trebinon, Limas, Verde, Rio Jaguari, algas que desce para a cidade de Oroz. Hoje, sexta-feira, dia 1º de maio, às 6 e meia da manhã. E a você que não é inscrito ainda no nosso canal Encanto da Natureza News, que esteja se inscrevendo, deixando o seu like e ativando o sininho da notificação para receber novos vídeos. E a você que não é inscrito. E a você que não é inscrito. E a você que não é inscrito. E a você que não é inscrito.